Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo 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 Santo Espírito desce como fogo Incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia Eu quero viver algo novo 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 Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre todo medo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Transcrição e Legendas Pedro Negri